A Rússia realizou neste sábado exercícios militares em larga escala que incluíram o disparo de mísseis poderosos. O presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou pessoalmente os exercícios considerados estratégicos, disparando mísseis hipersônicos, novas armas que o chefe do Kremlin descreveu recentemente como invencíveis e que podem transportar uma carga nuclear. Os testes ocorrem em meio a preocupações crescentes sobre a Ucrânia. No leste do país, é cada vez maior a tensão entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos. A nova demonstração de força da Rússia ocorre em um momento em que os Estados Unidos dizem estar convencidos de uma invasão iminente da Ucrânia. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin afirmou neste sábado que as tropas russas concentradas na fronteira com a Ucrânia estão se deslocando e se preparando para atacar o país vizinho. A declaração foi feita durante uma visita à Lituânia. Mesmo com a tensão em seu país, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi à Alemanha para participar da Conferência de Segurança de Munique e receber apoio do Ocidente.